Oi gente, eu sou o Rafa, esse é o meu canal de resenhas DNA dos livros, e no vídeo de hoje eu trago para vocês a resenha do lançamento, acima de qualquer suspeito, da autora Vera Cury, publicada pela editora Melhoramentos. Aqui a gente vai conhecer a Chloe. A Chloe é um psicopata, sim. Ela foi diagnosticada com psicopatia, e ela entra para um programa ali da universidade que ela frequenta, ela tem uma bolsa para frequentar a universidade, porque ela participa desse programa, e esse programa acompanha sete alunos que também, assim como a Chloe, a Chloe é um dos sete, tem a psicopatia diagnosticada. Então eles vão acompanhar esses sete psicopatas ali, enquanto no ambiente universitário. O André também é um desses outros sete alunos que fazem parte desse programa. E a Chloe também tem uma missão quando ela entra ali na universidade. Ela quer matar o Will. Acontece que dois desses sete alunos são assassinados. E tudo leva a crer que os outros cinco estão correndo o mesmo perigo. E é isso que a gente acompanha no livro. A história da Chloe, do André e desse assassino que quer matar os alunos desse programa. Mas a pergunta que fica é, será que é alguém de fora ou é um dos sete que está fazendo essa matança desses alunos? Ali no começo a gente conhece a Chloe, quem é ela, a gente começa a entender um pouco o programa, que ela vai fazer parte ali, acompanhar os alunos de agentes de casos com psicopatia. A gente acompanha um pouco também a vida do André, como ele foi encontrado para fazer parte do programa também, e o plano da Chloe para matar o Will. Até que a Chloe conhece um outro aluno que também faz parte desse programa. Eu não vou falar o nome dele, porque é meio que um plot ali da história. Esse aluno foi de parte do programa. Então eu vou tratar ele sem o nome, para não estragar a surpresa. E depois que os assassinatos acontecem, eles começam a investigar quem é que está matando esses alunos e o porquê. Eles vão tentar entender um pouco a vida do professor, que é o responsável pelo programa, o Leonardo Mil, se pode ter sido ele ou algum dos alunos também assistentes dele, ou se realmente é um dos outros cinco alunos que restaram, que está matando ali os alunos que fazem parte desse programa. E depois de muita coisa acontecendo, tem uma certa tensão ali, porque eles acham que não estão correndo perigo, eles finalmente conseguem entender quem está matando os alunos e porquê. E também a gente vai acompanhar se a Chloe conseguiu ou não executar o plano dela de matar o Will. A gente entende o porquê que ela quer matar o Will e acompanha aí a tentativa dela de assassinato desse rapaz. O livro tem uma premissa muito interessante. Eu gostei muito da premissa do livro, de estudar sete alunos que foram diagnosticados com psicopatia, botar eles ali em convívio com a sociedade. A gente entende que pelo fato de você ter sido diagnosticado com psicopatia não faz com que você seja um assassino, realmente você queira matar muita gente ali, mas eles ficam de olho pra ver o comportamento da pessoa. Então eu achei tudo muito interessante. Quando vieram as mortes, eu também falei, nossa, agora vai ficar muito bom, né? A gente vai ter uma investigação, né? Tem alguém querendo matar esses alunos. Então me animou bastante ali o começo do livro. Só que aí, pra mim, desanda tudo. Porque o livro cai num marasmo enorme. Nada acontece. A Chloe demora pra executar o plano, tentar executar o plano dela de uma tabuil. Fica um banho-maria ali. A investigação dela e do outro menino e do André, os três acabam se unindo pra investigar também. É demorada, é arrastada. Ali de, vamos dizer assim, de uns 40% até 80% o livro é paradíssimo. Pra mim, pelo menos, não foi nada legal ficar lendo todo esse marasmo. Foi bem arrastado a leitura. Porque nada acontecia, a autônoma não desenvolvia nada, era tudo muito pingado. Enfim, ficou até bastante desinteressante o livro. Ali, depois dos 80%, é que tudo se resolve. A gente entende tudo o que aconteceu, quem é o assassino, porque ela realmente explica tudo. Ela não deixa nenhuma conta solta. Mas quando veio a revelação, eu fiquei, ah, é essa pessoa por causa disso? Não foi tão empolgante também. Não sei se porque eu tava vindo desse marasmo ali do meio. Mas também não foi tão empolgante assim. Mas ela explica, ela deixa tudo explicado. Isso realmente eu tenho que admitir que fica tudo explicado. Mas não foi tão empolgante. Então, pra mim, no final, o livro foi de uma premissa muito boa. Um começo muito promissor. Mas, ali do meio pra frente, bem arrastado. Bem lento ali de desenvolvimento. Ficou bem desinteressante. Mas fica assim a dica. Leia, quem sabe você não tenha esse sentimento que eu tive. E goste do livro. Porque, realmente, parte-se de um início bem, bem promissor. Uma premissa bem interessante. Mas, pra mim, faltou ali fôlego pra desenvolver melhor. Mas, leia. E tire suas próprias conclusões desse livro. Dito isso, muito obrigado por estar aqui. Deixem seu like, seu comentário. Estou aqui pela primeira vez. Se inscreve, ativa o sininho. Tudo isso me ajuda bastante. Muito obrigado. Tchau.